Do livro Vida Feliz, óbvio psicografado por Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles, lição nº 81. Jesus disse, não se turbe o teu coração, ensinando que a calma e a confiança em Deus devem ser o lema de toda criatura que deseja encontrar a felicidade. Nunca faltam motivos para preocupações, inquietando o coração, perturbando a vida. A existência humana é uma oportunidade de valorização dos bens eternos e de iluminação íntima. Se colocas as tuas ansiedades em Deus e lhe confias a tua vida, tudo transcorre normalmente e, se algo perturbador acontecer, a serenidade assume o controle da situação e age com acerto. Paz e bem, meus irmãos.